E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Maltendor de Warp Band Bem galera, o seguinte, o que iremos fazer nesse episódio? Primeiramente, terminar a quest que a gente pegou lá, né, de fazer a paz e tudo mais Então vamos lá, vamos para a Coral, que é lá que a gente pegou a nossa querida quest, não é mesmo? E a gente vai terminar ela conversando com o Guildmaster deles, se não me engano E além disso, a gente tem que ir lá visitar a nossa querida mulherzinha, que agora inclusive eu sei poemas para dar aquelas cantadas marotas, tá ligado meu parceiro? Então enfim, a gente vai... opa, eita caralho, é mesmo? Não, o level eu já distribuí já, o cara aqui passou de level, beleza, então vamos conversar com esse cara aqui, vamos ver o que eu vou fazer com os skills dele O que você é focado? Petfiring e Spotting Bem, eu vou upar a inteligência dele para ver se eu consigo upar mais ainda, Petfiring e Spotting, mas não deu, né, agora Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui upar... o cara é arqueiro Eu vou vestir, eu vou investir em arqueria no cara, tá? Eu vou fazer o que vocês me aconselharam, ok? Vou investir aqui em arqueria, o meu tem bastante weapon master para ficar mais barato de evoluir ali os pontos, né, nas armas E enfim, vamos ver se vai rolar, tá? Acho que sim Vamos ver como é que vai ser os resultados Hello, Gitmaster! Ah, ganhei 4 mil de experiência, passei de nível inclusive Muito bom Agora o dinheiro é meu, ho, ho, ho 12 mil denares, cara, é muita grana, tá? É grana pra cacete Enfim, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou obviamente dar aquela opada marota, né, na galerinha Vou mandar esse cara lá pra cima Ih, opa, logicamente o nosso personagem Bem, vamos lá, o que a gente tem que pegar? Cara, a gente já tem que começar a pensar em um monte de coisa Porque agora a gente já tá entrando num ponto do jogo que a gente tá começando a ficar evoluído Digamos assim Então, tipo assim, a gente tem que pensar em leadership, sabe? Tá? Essa aqui, galera, é uma habilidade, tipo assim, extremamente fundamental nesse jogo Porque com o leadership você consegue ter exércitos maiores Cada ponto de leadership que você pega Permite você ter mais 5 unidades no seu regimento, né? Então ela é extremamente importante Pra upar ela você vai usar carisma, né? E carisma não é uma coisa muito comum assim, tá? De pegar e tudo mais Além disso, a gente tem várias outras coisas também pra resolver A gente tem que pegar agilidade pra melhorar o nosso riding A gente tem que pegar uma porrada de coisa Coisas relacionadas a combate também, enfim Mas os meus focos aqui vão ser persuasão, riding e leadership, tá? Esses três vão ser meus focos No caso aqui, a persuasão Ah não, a persuasão e inteligência Persuasão, vou utilizar inteligência pra evoluir Então no caso aqui eu acho que vou pegar carisma, tá? Inclusive, com pegar a carisma Ela me liberou pra pegar Inclusive tem como pegar mais prisioneiro também Que é muito bom Porque prisioneiro é uma fonte de renda excelente, cara Mas eu vou pegar leadership, tá? Que aumenta a quantidade máxima lá que a gente pode ter Não dá pra me evoluir as skills de one-handed aqui Mas tem como evoluir no resto Inclusive no crossbow, né? Que é uma arma que eu já vi utilizando até bastante Mas eu vou evoluir aqui no caso a two-handed, tá? Por quê? Porque armas de two-handed eu estou usando bastante Principalmente em campeonato Direto reto aparece Então, tipo assim, é uma arma muito comum, né? De se usar E depois também eu revesti em lança, tá? Lança também em cavalaria é muito bom Muito bom mesmo Então, vamos lá A gente vai entrar aqui em curral de novo Eita, deixa eu entrar aqui Vou conversar com o guildmaster Pra ver se ele tem alguma outra missão Pra mim... Uhum Não, cara Eu não sou fretista, não Não vai rolar Não, não Eu estou esperando ali Meu Deus do céu Eu não quero esperar Eu vou vir aqui E vou conversar com o cara Pra ver se eu posso construir alguma coisa aqui Não, não dá Porque o líderzinho deles aqui não deixa Tá, então, enfim A gente não tem como É... Construir por causa de Cu doce Dos caras Tá, foda-se Deixa esses caras aí E... Beleza Então a gente tem que ir lá pro sul Né? Nessa cidadezinha aqui de Eucala Que é onde está a nossa querida Princesinha E... Bem Nesse caminho Que a gente vai fazer Tem muitas cidades, tá? A gente pode meio que fazer uma rota aqui Por Ixamur Aqui, ó Não, na verdade eu vou deixar pra explorar essa região aqui depois Mas tem como a gente passar por Suad Suad é nosso inimigo? Hum, pior que Suad já tá como nosso inimigo Porque a gente é mercenário dos Rodocs E eles estão em guerra com os Rodocs, né? Então sendo assim Não vai ser uma boa E também estão em guerra com... O... Os árabes aqui É, então a minha única opção é passar pelo terreno aqui Dos roxinhos mesmo Até pra evitar risco, né? Pra evitar de morrer De morte morrida ali Então enfim A gente vai ir com muita atenção Porque a gente pode Encontrar bandidos no meio do caminho, né? Que pode ser interessante a gente matar Mano, e outra coisa também que eu tô começando a ver É que tem muito Manhunter nesse mod, cara No jogo base não tinha tanto Manhunter Manhunter era raro de se ver Inclusive por causa disso Tinha uma porrada de bandido pra tudo quanto é canto Porque a função dos Manhunter é justamente procurar bandidos Eles fazem basicamente o que a gente faz Eles caçam bandidos pra sobreviver Pelo menos no início a gente fez isso, né? Então, enfim Chegamos aqui Enfim, será que vai dar pra eu construir? Tomara, cara Tomara Ó, os roxinhos eu não fiz muita coisa contra eles Na verdade eu fiz Eu fiz aquela... Ameaça lá, né? Eu ameacei eles lá pra... Meio que eles declararem a guerra com... Contra os roxinhos Contra os verdinhos, né? Que são os Rodox Que é a nossa terra natal Fala assim porque não é a nossa terra natal Nossa terra natal na verdade É algum terreno que a gente não sabe aonde é A gente... Nesse continente é a nossa terra natal Tá, agora eu quero saber onde que tá o Guildmaster Guildmaster Please Apareça É aquele cidadão ali É aquele meliante, meus queridos amigos Não, é aquele meliante De certeza Mentira, não é não Não vai ser Sabia que não vai ser Merda So close But so far Não vai ser isso aqui, então Meu Deus Deixa eu achar esse cara Haha Avistei Tá vendo ali em cima? Se aquele ali no Guildmaster É algum cara muito estranho Mano, o cara tava escondido ali em cima Nossa, essa cidade aqui é muito estranha Ela é cheia de escadas e coisa pra tudo quanto é canto E aí, meu amigo? Tem um serviço aí pra nós? Não Não, não, eu não quero fazer isso Não, eu não quero Eu não sou Eu não sou correio e nem guardinha Tá Pra ficar protegendo os outros Eu quero que você me fale se tem como Não tem como Meu Deus, esses caras são muito chatos São muito chatos, velho Era muito mais simples fazer Negócios Sem o mod, cara Esses caras são extremamente chatos, mano Tá, e o chefe ali não tá Não tá ali, o Lorde Ah, eu já vou aproveitar Que eu já tô aqui perto Vou vir aqui em Tuga Certo? Sim, tá tendo um convite Pra eu participar de um torneio Opa! E aí, meus queridos amigos? Como é que vocês estão? Bom demais, né? Eu tô tacanez, galera Porque não sei se vocês viram Mas eles estão com uma porrada De prisioneiro Porque na verdade é um saco de tacar esses caras Porque eles são de De Cavalaria, tá ligado? Ah, esses daqui não é assim É cavalaria também Vamos Tá, vamos pegar o escudinho Eita Charge Caralho, viado Nossa senhora Os caras já me derrubaram aqui Nossa, que cavalo bosta, meu É nessas horas que você vê A porcaria dos cavalos que você tem O que eu vou fazer? Eu vou tentar matar aqui Algum cara E pegar o cavalo dele Que tem como fazer isso Por favor Vamos rápido Porra! É, vai ter como não Porra! Morri Porque eu fui tentar pegar a porra da espada E meu cara tirou o escudo da mão Maravilha Meus parabéns Foda-se Caralho, velho Que vacilação É mó fácil Vê essa batalha Cara, é difícil de acertar, mano Esses cavalinhos Mas é fácil eu acertar Algum amigo meu Acabou? Não, ainda tá faltando um Meu Deus do céu Acaba, porra Nossa, eu acertei em alguém Provavelmente foi um amigo É, eles não vão conseguir pegar ele não Olha lá no minimapa Mano, olha que mapa gigantesco, velho Nossa Vamos embora, meus queridos Não, não vou dar retreat, né Faltando um Finalmente Aí eu vou dar até uma flechada pra cima Pra comemorar Parece o TAB pra nós Aí Ganhei 4 de Renown ainda Vamos pegar aqui Eita, gente Eita, gente Tá com um monte de cara Preso Nem tinha visto Dois caras Oparam de nível Então vamos lá Vamos pegar aqui Quem que interessa pra gente Bem Quem que interessa pra gente Tem vários Dos caras aqui, né Dos Rodox Inclusive tem uns De Viarders Que inclusive São uns que eu não tenho Eu não tenho, né Os carinhas de Viarders Verdade Eu vou tentar pegar esse aqui Cara Vanguard Mercenary Pegar uns Cara Vanguard Esses Cara Vanguard São muito bons, cara Ok O bom que esses aqui Pelo menos Têm uns equipamentos melhores, né Passar na grana É mais lucrativo Tá, os caras estão reclamando ali Pá Ahn Meu amigo Vamos com calma aí Que eu não quero pegar nenhum compênio Isso que é foda também, galera É deixar os compênios unidos Isso é uma coisa muito, muito difícil De se fazer, tá É Inclusive Com certeza Uma hora ou outra Que os compênios vão vazar Tá ligado É meio que certeza Isso Então Enfim É foda isso Tá Esse cara aqui, mano Tipo Eu tenho que pegar Inteligência Porque ela dá pra me Upar os bagulhos Interessantes aqui Mas O cara já não tem muita coisa Tá Eu vou Eu vou colocar aqui Em Riding É skill dele, tá Skill dele em Riding E Esse cara aqui Ele utiliza a espada de mão Você sim E você Tá focado em que? Nada, né Esse cara aqui já não tá focado em porra nenhuma Eu vou evoluir inteligência Porque libera mais um, né Já que você não tá focado em nada Pega trainer Trainer sempre funciona Trainer é muito bom E vamos lá Ué, mas eu não acabei de Ah, ele lupou dois levels Caralho Vou pegar de novo Pega trainer E Pegar iron flash Que é pra aumentar a sua vidinha Pra você não morrer fácil Beleza Opa, não Peraí, peraí Que tem mais um Caramba, velho Que porrada de cara Pra evoluir isso Tá Esse cara aqui Ele é focado em um monte de coisa Mas enfim Eu vou pegar isso aqui Vou pegar o trainer E iron flash Pro cara não morrer fácil Ele usa a espada de uma mão Vai usar a espada de uma mão Sim Ahn Tem uns outros bandidos ali Mas foda-se Eu não vou ficar Correndo atrás desses caras não Vou ser bem sincero Ah, tá tendo um torneio Caralho Mas antes de entrar no torneio Primeiramente eu vou ver Se eu tenho como construir Uma querida indústria aqui, né Aonde tá o guildmaster Dessa querida cidade Mano, achar guildmaster É um saco É um saco, velho Essa cidade aqui Desses roxinhos É muito chato de andar, mano Ela é cheia de beques Sem saída Cheia de subida Os bagulhos Esse é tipo os asiáticos, mano Ele é Os mongóis São os mongóis, velho Ah, dungeon Caramba Aqui, ó É isso aqui Haha Não Não quero isso Aê Finalmente alguém Então vou dar uma olhada aqui E vou ver qual indústria A gente vai construir Ok, galera O melhor aqui seria esse Que custa 10 mil E ele me daria 584 denares De lucro Por semana Mas eu acho que Eu vou construir aqui Esse oil press Que ele custa 4,500 Bem mais barato E vai me dar 282 denares Por semana Porque eu quero que sobe dinheiro Tá ligado? Justamente pra mim Construindo um monte De negócio Pra tudo quanto é canto Não é bom você centralizar O seu investimento Num lugar só Tá? Principalmente no início Porque pode ser que Esse país entre guerra Ou ele vire seu inimigo E aí ele embarga Todas as suas construções Ou então a cidade é destruída Sei lá Pode acontecer uma porrada de coisa Enfim Vamos entrar aqui na No torneio Inclusive era o torneio Que Vocês viram aquele barulhinho Torneio de quest Ó Estou com espada de mamão Com certeza que vai ser Muita cavalaria Já tô aguardando Isso já Matei? Não Foi o outro cara Vai se foder Aê porra Caralho Aqui nós mata Tá tentando pegar Esses carinha aqui Eita Tem outro cara aqui Eita porra Os caras conseguiram Me derrubar A viada Puta que pariu O que que aconteceu? O que que O que que houve? Não 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 entendi Muito bem não Ok Vamos esperar Ok Terminou né A gente matou só um Inclusive a gente ainda Nem ficou tão ruim Mas esse David aqui Meu amigo Olha isso O cara conseguiu Onze Onze Mano É coisa pra caralho Nossa Eu tô com espada de duas mãos Ou uma? É de duas Mas enfim Ainda bem que eu upei A minha habilidade de arma De duas mãos Apesar de que Eu não acho Que eu Esteja bom ainda Sai daqui Se eu fui dar Matei Nossa Vacilei Cara Eu vi o cara Nossa Vacilei Muito Vacilei Muito Ah A gente matou um Pelo menos a gente não tá ficando sem matar Acabou Eu já não tô nem mais com esperança De ganhar isso aqui Mas enfim Vamos lá Não Não quero mexer nisso aqui Vamos lá Vamos tentar de novo Ah Não Arqueiro Não Véi Puta Que pariu Olha Deu dano Mas só dano Também Porque Matar mesmo que é bom Porra nenhuma Deixa eu sair daqui Mano Que esses caras aqui são todos hostis Ai meu Deus do céu Deixa eu pegar ele Deixa eu pegar esse viado Ah não Caralho O cara me pegou na flecha Viado Nossa Foi aquele viado ali Puta que pariu O cara me deu 76 de dano na porra da flecha Véi Esses caras são muito fortes Sério Mas esses caras de torneio É muito forte É muito forte A gente chega nem na unha dos caras Véi Mas é muito forte Vamos lá Vamos lá Vamos continuar aqui Mais um round Mais uma derrota Não Mas agora a gente vai matar A gente tá com a espada de duas mãos Quase acertei Acertei Tirei bastante dano inclusive Matei Porra Matei Agora matei Porra acertamos Já é uma vitória Opa acertamos de novo Acertamos Véi os caras não morrem Olha isso O cara me dá 62 de dano Numa porra da batida A base se foder Opa matei Não foi o outro cara que matou Nossa eu tava pensando Que esse cara é meu amigo É os caras me cercaram Foi um por trás E um pela frente Vocês tão ligado Não vou dar Maravilha Ainda não acabou Essa boa desse torneio Esse torneio tá querendo fazer eu sofrer Tá Tá querendo fazer Opa Agora a gente pegou uma arma boa Essa aqui é uma arma que você não precisa nem de proficiência pra matar Porque é só fazer isso aqui A gente não matou A gente deu 80 de fucking dano no cara E o cara não Morreu Puta que pariu Tem um cara aqui atrás de mim Caralho Tem um cara ali tacando altas Bagulho Porra Ah mano O cara me trollou O cara chegou Ah véi Vocês viram o que aconteceu O cara enfiou o cavalo na minha frente Eu sabia que tinha alguém vindo atrás Eu não ia parar Eu ia fazer a curva ali E continuar Fugindo o cara que tava vindo atrás Não Aí chega um Um cara azul Com um cavalo aí E enfia na minha frente Parabéns Valeu O jogo tá conspirando Acabou Acabou Ainda não acabou o torneio Mas que torneio gigantesco Que isso cara Puta que pariu Ah não Agora eu vou matar Nossa isso Acerta o cavalo Né Não tem mais nada de bom pra acertar Não Vamos acertar O porra do cavalo Eita Mano As vezes eu confundo a cor Porque no ultimo Eu era vermelho E depois eu sou azul E poupa Porra toda Vai ser foldeia Caralho Sai daqui Não enfia na minha frente Porra O cara roubou minha kill Vá se foder Eu que tinha dado Dana que é a porra Vou ajudar meu amiguinho Nossa eu não posso ficar parado Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Mas os caras não deixam mexer Porque eu também não tenho Uma skill boa de riding Eu preciso de uma skill de riding Galera eu preciso de fazer Essa prioridade Sério Senão eu não vou conseguir Ganhar torneio nenhum Porque eu preciso de uma skill boa De cavalaria Pra eu conseguir mover direito Pra eu conseguir ter Movedade em cima da porra Do cavalo Caralho Não tem Não tem Eu não consigo O cara enfia na minha frente Eu não consigo dar uma ré Não tem ré Parece que a ré não tá pegando Cadê a embreagem Finalmente acabou Obviamente eu fiquei lá embaixo Eu nem esperava Tentar ganhar isso aqui Na real Vamos ser bem sinceros Vamos ser realistas Não é mesmo Alguém Alguém tava confiante Que eu ia ganhar Eu nem acredito Que eu ganhei aquele primeiro Ainda O primeiro torneio Que eu participei Eu nem acredito Que eu ganhei Ele Ele ganhou Primeiro torneio Como é Como é Que aquilo aconteceu Eu não sei Mas eu só sei Que aconteceu Vamos ver se tem Um vendedor Comprador de escravos Aliás Bora fazer uma graninha Aqui mano Que é nóis Sempre bom né Dar aquela vendida De escravo Pá É maravilha Beleza É Ok Eu vou vir aqui pra narra Nesse vídeo ainda Eu ia terminar o vídeo Mas porra Caralho A gente não saiu do lugar A gente saiu A gente andou bastante Mas enfim né Vamos andar mais Inclusive Eu vou ver também Se tem como eu construir Alguma coisa aqui Quero gastar dinheiro Mano Eu não quero deixar Dinheiro parado não Negócio investir E outra coisa boa Também De a gente se preocupar É em tentar sustentar O nosso exército Sem contrato de mercenário Porque por enquanto O contrato de mercenário Tá sustentando a gente Mas quando a gente Não pôr o mercenário mais Porque isso vai acontecer Uma hora Daí a gente vai precisar De sustentar Com o nosso próprio dinheiro Nossa própria renda Então a gente tem que Investir esse dinheiro Pra que depois Seja possível A gente sustentar O exército De snipe Que a gente tem Hoje em dia Ou melhor Melhor no caso Pra que a gente consiga Talvez tentar Tomar um castelo Muita gente nos comentários Tá falando O Kratos Toma um castelo Não sei o que Cara Isso é uma tarefa Muito difícil Isso é lá pra late game Tá ligado É muito difícil mesmo Tá ligado Não é fácil É muito difícil De você tomar um castelo E Enfim Se você perder o exército Tipo assim Se eu perder esse exército Que eu tenho aqui Pra me recuperar de novo Meu amigo Te falo Vai demorar Vai demorar pra caralho Mas cadê Essas porra Mano Esses Guildmaster É muito ruim De achar Cara Você nunca sabe Onde essa porra Tá mano É você aqui Guildmaster É você É você Não é você Eu vou achar essa porra Ah lá Achei O cara tá ali em cima Mano Esses caras ficam escondendo Em cima de casa Vai tomar banho O da hora é que Quando eu desmonto O cavalo Depois eles falam Que eu não tenho Skill de riding Adequada pra andar Foda-se Não Eu não quero escutar A cara Desculpa Não vai dar Filho da mãe Nossa Já tava preparando Um socão Vocês viram né Ok Vamos pra Raul Mar Vambora E falando nisso Eu tô esquecendo De perguntar As caravanas né Pra ver se eles Viram os bandidão Não Eu sim queria Ataquei os fazendeiros Eu juro pra vocês Que foi sem querer Cara Eu juro pra vocês Que foi sem querer Mano Não era a minha intenção Atacar Foda-se 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 né O que eu posso fazer agora Já era Enfim Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui então Galera Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Atenção E compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Tá na descrição Dicas construtivas E sugestões De assistir nos comentários Que é muito importante E isso aí galera Muito obrigado A todos Até a próxima Fui